Tenha sempre um sorriso perfeito fazendo um tratamento preventivo ortodôntico com o SEPA, que é um órgão assistencial que presta serviços à comunidade há mais de 30 anos. Então você pode contar com o SEPA, ter toda a segurança e comodidade. Olha, você pode fazer um plano ortodôntico juvenil. Você está preocupado com a dentição do seu filho, o dentista já avisou que vai precisar colocar um aparelho ortodôntico? Você pode. Agora, claro, aproveitar esse plano do SEPA. Por apenas R$ 40,00 mensais, que você vai ter a confecção do aparelho para o seu filho, a manutenção e também troca do aparelho quantas vezes forem necessárias. Porque no dia a dia acaba acontecendo de quebrar o aparelho e, claro, tudo no plano já está coberto. Inclusive, aplicação de flor também você tem no plano aqui ortodôntico juvenil do SEPA. Mas, 24 horas, tem um plantão para você, caso de emergência, e todos os dentistas e clínicas conveniadas com o SEPA, com um nível internacional para você ficar tranquilo, com toda a segurança e, claro, um sorriso perfeito para o seu filho. É só você consultar, marcar aqui uma consulta para conhecer e tirar todas as dúvidas, tá? Horário é de segunda a sexta, das 8h às 20h. Então, pense nisso, é só marcar uma consulta, você vai ter a orientação dos melhores dentistas e cada caso é um caso. Então, o aparelho você vai ter confeccionado pelo SEPA, também a manutenção e a troca, quantas trocas forem necessárias. Apenas R$ 40,00 mensais, o plano ortodôntico juvenil. Ligue já e consulte, claro, o SEPA. Telefone, ligue grátis, é 0800-55-0077. Pense nisso e ligue já.